A inserção dos dados das urnas eletrônicas que serão usadas na Paraíba. Os eleitores devem ficar atentos à ordem de votação e estão liberados para levar o número dos candidatos anotados. Trabalho intenso. São 11.609 urnas sendo preparadas só aqui na Paraíba. Quase 10.000 serão distribuídas nas sessões eleitorais. Sete urnas estarão à disposição dos presos provisórios. Haverá ainda duas para sessões de voto em trânsito e nove para justificativas. O TRE trabalha ainda com pouco mais de 1.500 urnas reservas. Aqui no núcleo de voto informatizado, cada uma recebe as informações necessárias para o processo eleitoral. Desde que abre a urna, desde que é inseminado, é colocado esses drives como vocês estão vendo aqui, é verificado e no encerramento de cada dado também é conferido se corresponde àqueles dados que foram inseridos nele, olhando o dia e hora para ver se estão exatamente corretas as urnas. Depois que todas as informações são colocadas nas urnas eletrônicas, elas são trazidas aqui para esse outro espaço. Nesse local elas ficam armazenadas até o fim de semana das eleições. Daqui só saem com o auxílio da Polícia Militar até as sessões eleitorais. Os eleitores paraibanos têm à disposição no primeiro turno cinco candidatos a governador, sete postulantes a duas vagas para o Senado, 159 candidatos a deputados federais, 429 a deputados estaduais, além dos 13 candidatos à presidência da República. A equipe do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba reforça que a preparação segue sem problemas e que o processo é seguro. A urna eletrônica, não existe fraude nela, que querem dizer alguns. Na verdade é uma coisa que ela não tem contato com a internet. Se não existe contato com a internet, não existe meio de ser fraudada. Para o dia das eleições é preciso ficar atento. Serão seis votos e tem mudança na ordem. São seis eleições que nós temos. Começamos com deputado federal, deputado estadual, dois de senadores, governador e presidente. Então é interessante que o eleitor ou a eleitora leve aquela fila que nós sempre recomendamos de forma a facilitar o seu voto e facilitar a velocidade da eleição. No site do Tribunal Superior Eleitoral, é possível já fazer uma simulação para chegar afiado na urna. Tem que ficar atento com essa mudança de deputado federal para estadual, a posição dos dois. Veja a seguir, começa o Campeonato Paraibano.